E a Polícia Militar de Presidente Prudente prendeu uma quadrilha investigada pela prática de assaltos a diversos estabelecimentos comerciais. Os quatro rapazes foram presos ontem à tarde após invadirem um salão de beleza que fica no centro aqui de Prudente. Vamos ver. Os quatro assaltantes foram trazidos para a delegacia após serem pegos em flagrante. Eles tinham invadido este salão de beleza que fica no Jardim Paulista, região central de Presidente Prudente. As equipes de ROCAM avistaram dois indivíduos de moletom adentrando dentro do salão de beleza feminino. Aí surgiu uma certa dúvida, uma estranheza. E no momento que a ROCAM decidiu abordá-los, um veículo que estava próximo empreendeu em fuga. Aí suspeitado também desse veículo. A ROCAM foi então abordar esses dois rapazes no salão de beleza e uma vetora de força tática foi abordar esse veículo que tentou fazer a fuga. De acordo com a polícia, eles renderam os funcionários durante o expediente e fugiram neste carro. Com o bando, a polícia encontrou roupas, toucas e a arma usada no crime. As investigações apontam que a quadrilha pode ter praticado outros crimes deste tipo na cidade. As vestimentas, as características físicas, o armamento usado, em outras filmagens que já ocorreram nos roubos, é bem parecido, se não é o mesmo.